Menino Gato e o Grande Resgate do Bolo de Aniversário Animado para a festa de aniversário amanhã, Greg? Estou! Eu já tenho a bexiga de lagarto, decoração de lagarto e tenho até um bolo de lagarto Isso é ótimo, Greg, mas no meu aniversário vou fazer uma festa do Mestre Feng Eu acho que eu vou ficar com o meu tema de lagarto Vamos, a festa já está toda pronta Minha decoração! Ih, o meu bolo de lagarto sumiu Não, eu sinto muito, Greg É, eu também Mas olha, agora podemos pegar a decoração do Mestre Feng na loja ao lado Connor, não está vendo que o Greg está chateado? Vejam! Pegadas de ninja linus Isso significa que o meu bolo está com ninja noturno Vamos recuperá-lo, certo, Connor? Claro! Não, com certeza, o aniversário é seu, Greg Os PJ Masks já vão chegar Noite adentro para o dia soltar É noite na cidade E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia A manhã se torna A manhã se torna Corazita Eeeh! Greg se torna Plagacicho! Eeeh! Connor se torna É noite! Vamos! É noite! Eu vou ficar o que a espada Sabe o que é legal em ter uma festa do Mestre Feng? Lagartixas ofegantes! Esse bolo é meu! Atrás deles! Muito bem, Ninjalinos! E lá vem os PJ Masks! Vieram admirar o meu bolo? O bolo não é seu! O bolo é do Lagartixo! Não é mais! Agora é minha festa! E vocês não foram convidados! Agora é hora das brincadeiras! Você não pode ter uma festa de aniversário quando não é seu aniversário! Não com o meu bolo! Ei, Ninja Noturno! Eu aposto que podemos ganhar de você num jogo! Você o quê? Vamos brincar de cabra cega! Como se pudesse ganhar de mim! Mas se quiserem tentar, vamos brincar de passa a pacote! Mas eu quero brincar de cabra cega! Não! A festa é minha, então eu escolho a brincadeira! Então eu não vou brincar! Ótimo! Eu não queria que brincasse mesmo! Mantenha o Ninja Noturno ocupado! Eu pego o bolo! É! Ahm... O Lagartixo e eu ainda vamos brincar! E vocês ainda vão perder... Ninja Linus, o pacote! Muito bem! Nós passamos o pacote até a música parar! Quem estiver com ele, desembrulhe uma camada! Que música! Ah, a música parou! Que sorte a minha! Muito bem! Próxima rodada! Eu de novo! Ah, eu disse que eu era bom nisso! O quê? Quantas camadas faltam? Eu sou tão sortudo! Finalmente! Ah, vejam! É uma miniatura minha! O Ninja Noturno faz tudo sempre melhor! Talvez! Mas pegamos o bolo! É! Peguei ele! Super camaleões, menino gato! Você pegou meu bolo! Uau! Mas olha esse bolo, Lagartixo! Ah, é o bigode do gato! Ele não quer um bolo do Mestre Feng, menino gato! Agora vamos! Mas... Ei, pessoal! Esperem! Ai! O que está acontecendo? Que menino gato! Te peguei! Ai! Obrigado! Diga tchau, tchau! Ninja Linus! Cuidado com o meu bolo! Ah! Que pênis traga prazeres! Aquele bolo é meu! Até mais! Não! Espera! O que é dessa vez? O que acha de mais uma brincadeira? Ou está com medo de perder para nós? Com medo? Então, vamos brincar da dança da cadeira! E o vencedor ganha? Uau! Um monte de bexigas do Mestre Feng! Eu vou sair na primeira rodada! Assim posso pegar o meu bolo! Vocês mantêm a ninja no turno ocupado o tempo suficiente para conseguir! Então, vocês não podem ganhar! Bexigas! Combinado, menino gato! Ah, combinado! Ai-ya! Certo! Quando a música parar, todos têm que sentar! Se houver uma cadeira! Música! Está fora, palhaço de aniversário! Ah, eu não acredito! Eu sou tão azarado! Nunca vai ganhar do ninja no turno! Superaderença de lagarto! Vamos brincar! Desculpa, este lugar está ocupado Até mais, cara de pássaro, você está fora Oh, pelas minhas penas, você é bom demais Então só sobramos você e eu, bichano Mas você vai me deixar ganhar, não vai? Porque se não deixar, eu vou derrubar aquele bolo Você não vai fazer isso Ah, é? A festa é minha E se eu não ganhar, ninguém ganha bolo Menino gato, o ninja noturno tem que ganhar Até mais, bichano Super velocidade de gato, o lugar está ocupado O que? Como você... o que? Mas, menino gato, eu disse para deixar o ninja noturno ganhar O que? Mas, essas bexigas vão ficar ótimas na festa Não é lagartixo? O que está fazendo, seu lagarto de dedos crudentos? Ninja Lino Não, não, não Peguei lagartixo O que? Não, esse é o meu bolo Bom, nenhum sinal do ninja noturno, parece que ele sabe que perdeu Mas você arricou o bolo do lagartixo Mas nós estamos com ele e com essas bexigas incríveis do mestre Feng Você não está ouvindo Eu já falei que minha festa vai ser de lagarto É o que você pensa, lagartixo Espera até ver como elas ficaram incríveis O incrível bolo do mestre Feng Eu queria muito aquele bolo de lagarto Mas eu fiquei com esse bolo inútil A menos que queiram trocar Nunca! Ei! Isso, vamos trocar Ah não, você pegou o bolo do mestre Feng É, esse bolo é incrível Muito incrível Principalmente se apertarem bem aqui Ah, o que está acontecendo? Ah, esse bolo não é um bolo qualquer É um bolo explosivo de chantilly pegajoso Um bolo explosivo de chantilly pegajoso? Isso Quando a última camada da cobertura ficar azul Ele vai explodir chantilly por toda parte E sempre que alguém tentar limpar Irá ficar pegajosamente preso Isso vai ensiná-los a não estragarem a minha festa Se todos ficarem presos Ninguém vai conseguir ir à festa de aniversário do lagartixo Sinto muito, lagartixo Isso é tudo minha culpa Eu posso ter cometido um erro Mas agora eu tenho uma ideia É hora de ser um herói Ah, é hora de assoprar a minha velhinha Que barulho é esse? Não se esqueça, o primeiro a entrar ganha Eu ganhei O que esses cabeças de alfinete estão fazendo? Espere, isso é algum tipo de brincadeira de festa? Vamos, mais uma rodada Haha, eu estou no lagartixo móvel Então eu ganhei O que? O que? Obrigada, meu lindo gato Parem com isso, ninjalinos Não tem graça Parem Voltem aqui, seus estragaprazeres Algo limpeza Ele não deixaria o bolo explodir dentro do lagartixo móvel sem isso PJ Mestres, pela vitória comemoramos Porque durante a noite o dia salvamos Essa é uma festa realmente incrível, Greg Obrigado Bexigas do Mestre Fang Pensei que preferisse coisas de lagarto Eu prefiro Mas essas são pra você Uau, obrigado, Greg Eu vou guardar estes pro meu aniversário Eu vou dar uma festa do Mestre Fang Já te contei Um decoração do Mestre Fang E um bolo do Mestre Fang E brincadeiras do Mestre Fang E música do Mestre Fang Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto